A gente vai para a nossa dinâmica, para quem o senhor vai servir um tacacá? Tudo bem, pre-candidato? Bom, Rota, como vai? Seja bem-vindo. Com licença. Aqui nas Cuias nós temos personalidades da política amazonense. E o nosso quadro é para quem o senhor tira ou serve ou não serve um tacacá. Isso pode apontar aqui para a Cuias que eu retiro para o senhor. Deixa eu dar uma olhada para a Cuias aqui. Eu gostei dessa aqui com a arte. O senhor serve o tacacá para os senadores do Amazonas, sim ou não? Deixa eu mostrar isso e eu respondo para a câmera. Me posiciono na câmera, por gentileza. A câmera... Pode ir. Pode responder. Não, não é possível. E vou dizer por quê. Eu acho que o debate está rebaixado nessa questão. Eu expliquei agora há pouco aqui que eu só tenho uma forma de resolver o trânsito de Manaus, que é com o metrô. Eu pergunto, qual da nossa bancada, do Senado, já apresentou essa solução? Poderia ser. Não tem dinheiro sobrando? Não tem as chamadas de emendas secretas? Dinheiro a rodo? Por que nunca se pensou em resolver problemas sérios da cidade de Manaus, que é, por exemplo, o metrô? Eu tenho essa fixação. Eu fui candidato a prefeito de Manaus em 2010. Você, e você talvez estivesse nascendo, vocês são muito jovens, você principalmente não tinha nem nascido ainda. Eu fui candidato a prefeito em Manaus em 2010. Eu já falava do metrô em 2010. Portanto, eu tenho mais do que uma fixação. Eu tenho uma convicção, como pesquisador, como cientista, que nenhuma cidade com mais de um milhão de habitantes no mundo se resolve sem metrô. Isso tem. Se você for em cidade da Europa, Barcelona, Madrid, que são cidades menores do que Manaus, dez linhas de metrô. O senhor pode escolher mais outra cuia, tem outra personalidade da política amazonense. Aqui, vamos ver se o senhor vai servir o tacacá ou não. Eu sou meio chato para dar tacacá para alguém. Lula, o senhor serve ou não serve tacacá para o Lula? Vou dar meia cuia. Meia cuia, deixa eu mostrar aqui. Não. O presidente Lula, evidentemente, merece, porque, primeiro, o governo dele, os governos sucessores dele, prorrogaram a Zona Franca por 50 anos. Então, eu não posso desconhecer quem faz por Manaus. Eu não posso desconhecer quem criou o programa de Casa Popular, que estava parado no governo anterior, que acabou de acabar. Eu não posso desconhecer quem aumenta o salário mínimo de forma real. Eu não posso desconhecer quem financiou a ponte Manaus-Iranduba, que é uma grande obra. Eu não posso desconhecer quem fez o Prozamin, que financiou o Prozamin. Eu não posso desconhecer quem botou água para 500 mil pessoas na Zona Leste, que foi feita com dinheiro do governo federal. Depois da empresa ser privatizada, contra o meu voto. Eu fui o único deputado a votar contra a privatização da Cozão, porque eu sabia que não ia dar certo. E o governo federal, inclusive, teve dificuldade para colocar o dinheiro aqui, para resolver o problema da água, porque era uma empresa privada. Na época, o governador Eduardo Braga teve que inventar um malabarismo para poder receber o dinheiro, etc., porque o governo federal não tinha como colocar o dinheiro aqui exatamente por conta de que o sistema de água aqui era privatizado. Então, é claro que o presidente Lula, e de aqui a cunha, o presidente Lula merecidamente merece uma cunha cheia de atacar. Escolha outra cunha aí, por gentileza, para a candidata. Essa. Deixa eu entregar aqui para a Samira. Essa aqui, né? É. Vamos ver, só serve o Takaká ou não para Davi Almeida. Serveria? Deixa eu mostrar aqui para a câmera. O Davi foi deputado comigo, nós fomos deputados estaduais juntos, né? Evidentemente, eu tenho respeito pelo prefeito, tenho respeito pela figura humana, e essa é uma diferença minha. Você não vai ouvir da minha parte na campanha, nenhum tipo de ataque pessoal, xingamento, que eu acho que isso é coisa para quem não tem ideias. Isso é coisa para quem não tem ideias. Eu quero construir uma cidade de irmãos e não de inimigos. Você tem direito de ter a sua opinião. Você tem direito de ter a sua opinião. Se alguém é de direita, se alguém é de esquerda, é um direito da pessoa. Eu não posso interferir nisso. E como prefeito, ninguém na prefeitura vai ser perseguido, retaliado, discriminado por pensar desse ou daquela maneira. E, lamentavelmente, o Davi, por um certo fundamentalismo religioso, ele acaba discriminando pessoas que não professam a mesma tese dele. Eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que ter uma cidade de irmãos. Esse, aliás, é um dos eixos fundantes da política que eu quero desenvolver em Manaus. E por isso é que eu não retiro a candidatura. É por isso que eu tenho dito que eu não retiro, a não ser que a federação decida que eu não sou candidato. Da minha parte, eu não tenho nenhuma pretensão por conta disso, porque eu olho para um lado e para outro e eu vejo as práticas iguais. Recentemente, vocês viram um pré-candidato levar lixo, colocar no lixão e fazer onda. Eu pergunto, isso serve para que mesmo? Para que mesmo? Todo mundo não sabe que Manaus não tem problema de lixão? Qual é a solução para resolver isso? É colocar um aterro sanitário e não ficar brincando de fazer proselitismo. Por isso eu não sirvo, tacacau, nosso colega Davi Almeida. Perfeito. Encerramos o nosso quadro na câmera 2. Nessa câmera aqui, pré-candidato, as suas considerações finais. Um minuto. Bom, eu espero que tenha ficado claro por que eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus. É para apresentar ideias inovadoras, é para apresentar soluções de fato para a cidade de Manaus. A única maneira que eu entendo que uma candidatura se presta, se propõe, é se é para resolver os problemas estruturantes. Do trânsito, da segurança, da saúde, da habitação, mas principalmente da harmonia. Como eu expliquei aqui de maneira muito clara. Eu quero uma cidade de irmãos. Uma cidade em que a vida seja o principal objeto de preocupação do gestor público. Ah, Heron, isso vai encarecer, vai ser muito caro. Não, nós vamos fazer parceria público-privada. Nós vamos atrair investidores que realmente queiram ganhar dinheiro em Manaus de maneira republicana, resolvendo conosco os problemas dessa cidade. Por isso, eu fico muito feliz em saber que a federação vai ter candidato a prefeito de Manaus. A federação do presidente Lula hoje tem dois pré-candidatos. Eu sou um desses pré-candidatos. Ficarei profundamente honrado em ser o candidato e tocar adiante. A gente agradece muito essa participação. Boa sorte na disputa. Tá bom? Tá bom, Dona Samira. Esse foi o Norte Eleições de hoje.